Você tem dúvida que está no caminho certo? Quantas vezes nós paramos para pensar se nossa escolha foi a mais correta, não é mesmo? E quantas vezes pensamos em voltar e recomeçar? Eu sou Altaiaus e esse é o Seja Um Empreendedor Melhor. Quando iniciamos um projeto ou temos uma iniciativa empreendedora, não temos todas as informações que garantam o sucesso. É claro que precisamos de planejamento e principalmente de calcular o investimento necessário, mas sempre estaremos correndo risco. Risco que é o companheiro da nossa vida, do nosso dia a dia e que precisamos aprender a lidar com ele. Uma mensagem que ajuda a gente a lidar com as situações desagradáveis, que eu gosto sempre de pensar e falar, é a do Nelson Mandela. Eu nunca fracasso, ou eu venço ou eu aprendo. No caminho rumo ao sucesso, precisamos entender que não teremos todas as respostas, não conseguiremos caminhar sempre na certeza, mas para minimizar o risco de prejuízo, teremos que caminhar pelo propósito. Afinal, qual é o seu propósito? Muitos buscam no empreendedorismo apenas uma realização financeira e se frustram quando isso não acontece rapidamente. Mas se você alcançar um propósito, a sua vida nunca mais será a mesma. Pare e pense em tudo que já fez até hoje e tente analisar a sua vida empreendedora. Pergunte a você mesmo quais foram seus principais momentos. Cite três principais alegrias ou conquistas como empreendedor ou como empreendedora. Sei que já pensou em voltar algumas vezes, se já está empreendendo. Sei também que já teve ou tem medo, se ainda não tentou. Mas o que você precisa compreender é que a dúvida faz parte do processo de desenvolvimento. Todas as vezes que você sai da zona de conforto, você está buscando novo. E como tudo que ainda não conhecemos perfeitamente, gera insegurança. É normal o medo querer te impedir de seguir em frente. Quero te dizer uma coisa importante. Quando pretendemos crescer, não podemos olhar muito pelo risco que corremos, mas pelas possibilidades que temos pela frente. A diferença entre o fracasso e o sucesso está apenas na persistência que você tem no seu objetivo. Como costumo dizer, certo ou errado, apenas o tempo dirá. Não deixe o medo te paralisar e impedir de alcançar seus objetivos. Irei deixar uma dica antes de terminar esse vídeo. Todos os dias quando acordar, pense em três coisas que fazem você lutar por seus objetivos. E declare isso em voz alta que você terá um dia extraordinário, pois esse dia vai te aproximar mais dos seus objetivos. E aí você fala, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Vou te dar um exemplo. Esse dia será extraordinário, pois vai me aproximar mais do meu objetivo de ajudar empreendedores a terem bastante sucesso. Esse dia será extraordinário, pois vai me aproximar mais do objetivo de mostrar que o contador é o braço direito do empreendedor. Esse dia será extraordinário, pois vai me aproximar mais do objetivo de viver uma vida feliz com minha família e meus amigos. Pessoal, pense nisso. Mesmo na dúvida, você precisa agir. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe seu like. Vamos juntos. E olha, eu estou torcendo por você. E seja cada dia um empreendedor melhor. Até o próximo vídeo. E olha, eu estou torcendo por você.